Salve pra toda vaqueira, mano, meu prazer Quero sentir de novo o calor no teu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me dei Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Do de cabelo de um antigo Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar batendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar batendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já voltou outro no meu lugar Alguém que já voltou outro no meu lugar Alguém que já voltou outro no meu lugar Tchau, tchau